Fala aí que mano, é isso aí, vocês sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E aí mano, vai ter uma concessão de Tomorrowland ou não? É, vou adiantar pra vocês que tá bem complicado essa história aí, mas vamos seguir aos pouquinhos que você vai entender tudo mais pra frente do vídeo de hoje. E eu posso dizer que é quase a mesma coisa lá do nosso vídeo do Estranho Mundo de Jack, pra quem não assistiu mano, corre lá, tá aqui nos cards, que tá bem legal também, fechou? Então bora pro vídeo de hoje sem enrolação. A primeira pessoa a falar, né, em entrevista ao Cine Brand, né, ela falou sobre a continuação desse filme, foi a atriz Bridget Hobson. Ela foi a primeira pessoa a falar sobre a continuação desse filme, né, ninguém tinha comentado nada, mas ela foi a primeira pessoa e única a ir lá e comentar sobre isso. E cara, ela falou muita coisa interessante, né, ela não guardou como muitos atores, muitas atrizes fazem. Ela foi lá e disse mesmo a verdade do que ela acha. Ela disse que o filme tem um universo e um campo tão grande que ela mesmo, lá quando gravou o primeiro filme, ela não tinha noção, e até hoje ela não tem nem um pouco da noção de quanto grande é esse filme. Porque esse filme pode explorar tanta coisa que é muito louco, né. Pra quem já assistiu o primeiro filme sabe do que eu tô falando. A história é tão bem ambientada e é tão grande, né, são tantas possibilidades, que tu fica completamente doido, tu não entende praticamente nada. Até porque é muito dinâmico, mas não deixa de ser um ótimo filme. Ela falou que poderia ter história pra poder fazer 55 sequências do filme. Ou seja, tem história que não acaba mais, até porque o filme, como eu acabei de dizer, é um filme que tem um universo muito amplo, ou seja, dá pra você trabalhar em muitas coisas ao longo das sequências. Só que aí que vem um problema. O diretor do filme é o Brandy Beard, eu espero ter falado o nome dele certo, tá. Então, ele é um diretor que trabalhou em grandes filmes, vou citar aqui algum deles, tá. Você já ouviu falar da Lenscope? Então, Lenscope é a melhor empresa pra você adquirir o seu óculos de até 4 graus, de mais de 4 graus, ou 100 graus nenhum, mano. Com um preço super acessível. Então, corre no primeiro link da descrição, que é o link da Lenscope, vai lá e adquire o seu, mano, porque tá sensacional a linha de armações e de lentes da Lenscope. Então, corre lá e já adquire o seu. O Gigante de Ferro, Ratatouille e Os Incríveis. Você pode ver que entre esses três filmes, só Os Incríveis tem sequência. Por quê? Ele é um daqueles diretores que odeia fazer continuação. Ele é totalmente contra continuação de filmes. Ele gosta de trabalhar em novas ideias. Assim como o CEO da Laika, que eu até comentei sobre isso com vocês lá no nosso vídeo da Laika, que é um vídeo bem antigo do canal. Eu comentei que o CEO deles só tem a política de só trabalhar em novas ideias e não querer fazer a continuação de seus filmes antigos. E esse diretor, né, o Brad Bird, que é um diretor, vamos colocar assim, da Disney, ele é um animador, na verdade. Esse animador, ele não gosta de trabalhar em continuações. Ele só gosta de trabalhar em novos filmes. Assim, ele não trabalharia em uma continuação desse filme, do filme de Tomron Lens. Porque ele não gosta de trabalhar em sequências, mas sim em continuações. Mas, Jonathan, ele fez uma sequência para Os Incríveis. Sim, obviamente. Então, ele poderia fazer uma sequência para Tomron Lens, só que é algo que ele não gosta de fazer. Os Incríveis, com certeza, foi algo que motivaram os fãs, foi tão forte atrás dessa sequência, que ele conseguiu. Mas Tomron Lens não tem tantos fãs assim como Os Incríveis e não conseguiria ter toda essa força para conseguir ter uma continuação. Espero que vocês tenham entendido, de uma forma bem dinâmica. Então, o único empecilho para o filme não ganhar uma sequência seria o seu diretor. Mas, o que você acha? Você acha que o filme merecia ou não ter uma sequência? Deixa aí nos comentários, coloca Tomron Lens 2. Deixa nos comentários Tomron Lens 2 em cima. E, embaixo, você coloca o seu comentário. Para mim, está deixando um amei e respondendo você, assim que eu puder. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, esse vídeo eu fiz com todo carinho para vocês. Fui em busca de essa informação, cara, que foi bem difícil achar. Mas, eu fui lá e consegui achar. Fechou? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo do canal. Valeu e fui. Tchau, tchau.